Alô Brasil, atenção, beneficiários do Cadastro Único do Bolsa Família, muita informação a partir de agora, tá gente? Verdades e mentiras em que muita gente tá espalhando aí fake news. Cuidado com as informações que eu vou trazer pra você, tá? Primeira informação, a gente vai trazer sobre declarações do governador Zema. Ele deu uma declaração falando sobre emprego, beneficiários do Bolsa Família. Isso tá repercutindo de uma forma... Muita gente não entendeu o que ele quis dizer, né? A respeito de que famílias não querem trabalhar devido o Bolsa Família. Não é bem isso que ele quis falar, tá? Vou explicar a você. Saiu uma lista nova, do jeito que eu falei. O número de pessoas que passaram a receber o Vale Gás agora, uma nova atualização que aconteceu, aumentou. Agora são... Olha o tanto de famílias que entraram agora no Vale Gás. Presta atenção, você que não tinha recebido o Vale Gás, houve uma nova atualização do aplicativo e mais famílias passaram a receber. Ou seja, é uma informação maravilhosa que eu tinha falado, né? Olha, se ligue que mais famílias vão receber. E aí o número subiu, gente. De 450 agora para 652 mil beneficiários, novos beneficiários que passaram a receber o Vale Gás agora. Houve uma atualização entre esses últimos dois dias, viu? Preste atenção que eu vou dizer. Mais municípios também com pagamentos antecipados. Notícia boa. Parabéns aí ao governo Lula, ao ministro Elton Dias. Eu já tinha antecipado essa informação. Era 620 municípios. Agora entrou mais de 200 cidades. São 830 municípios. Mais cidades, mais famílias entrando também no Bolsa Família. Eu estou feliz porque quando a informação é boa, a gente antecipa aqui, a gente sempre fala que a gente antecipa informação com fontes confiáveis, porém o governo demora a anunciar. E anunciou agora há pouco, tá, gente? Então eu vou falar sobre isso também, tá? Outra coisa, o fim dos descontos, dos empréstimos do antigo programa chamado Auxílio Brasil. Agora no mês de outubro, no mês de novembro, no mês de dezembro, esses três meses, dos 24 meses que foram o plano, o projeto, o contrato de quem fez o empréstimo do antigo programa Auxílio Brasil, está acabando agora, hein? Então aquele valor de 160 reais que estava sendo descontado, muita gente está dando adeus a esses descontos. Então é bom você baixar o aplicativo chamado Cade Único. Não adianta você baixar o aplicativo de Caixa Tem, de Bolsa Família, não. Então apenas o aplicativo Caixa, o aplicativo Cade Único. Nesse aplicativo Cade Único você vai lá, né, coloca a sua conta golf.br, seja ela prata ou ouro, e aí você entra na ala de meus benefícios. E aí você vai saber quantas parcelas ainda você terá de desconto. Muita gente já está comemorando, contando aí, né, os dias e a hora para acabar o desconto do antigo programa Auxílio Brasil. Porém, lembro que o novo programa agora, o empréstimo do programa Acredita e do programa Bolsa Família, que está uma esculhamação, uma desorganização, eu já vi um defender no seguinte, que o governo mude. Em vez de fazer o empréstimo para a pessoa ir lá no banco, o banco é que deve ir a você. O governo diz o seguinte, mas tem que ir no banco porque é necessário comprovar que é MEI, que é microempreendedor individual. Eu defendo a seguinte situação. Como foi feito com o empréstimo do Auxílio Brasil, deve fazer também com o empréstimo do Bolsa Família. Do mesmo jeito, não tem o que fazer, gente. É simples, é só o governo mudar. Falar com a Caixa o seguinte, as pessoas que são MEIs e querem fazer o empréstimo pelo aplicativo de mil reais, dois mil, seis mil, até vinte e um mil reais, porque tem casos que permitem isso, é só usar o aplicativo. Então a gente espera que o governo adote esse sistema. A gente pediu e deu certo quando teve o gás. A gente pediu gás para todos, fez campanhas e deu certo, foi aprovado. Então por que o governo não faz isso também? Então olha aí a campanha, hashtag empréstimos do Bolsa Família pelo app, pelo aplicativo, hashtag empréstimos do Bolsa Família pelo app. Ok, pessoal? Então a gente espera que o governo coloque o empréstimo pelo aplicativo e não para você dar viagens e mais viagens indo até o banco, tá? Importante isso. Mais cidades, mais famílias estão passando a receber o gás. Atenção, olha aí no teu celular, foi confirmado nessa quarta-feira, 24 de outubro. Na verdade, quinta-feira, 24 de outubro. Saiu a atualização, entra a quarta e a quinta-feira, 23 e 24 de outubro. E aí, olha aí, gente. Bolsa Família Auxílio Gás, isso aqui é o site do governo, hein? Do Ministério do Bolsa Família. Bolsa Família e Auxílio Gás são unificados em quatro municípios do Paraná e medidas chegam agora a 830 cidades nesse mês de outubro. Além de São Paulo, Acre, Amazonas, Sergipe, Rondônia, temos agora Pará e Paraná. Olha só, a quebra de calendário do pagamento contempla 3,04 milhões de famílias beneficiárias do Bolsa Família no país em um repasse de 2,13 bilhões de reais. Pelo Auxílio Gás, agora são 652,63 mil novos domicílios, novas famílias. Mais de 650 mil novas famílias passaram a receber o Vale Gás nesse mês de outubro. Houve atualização nessas últimas 48 horas. Você que nunca recebeu o Vale Gás, é bom você conferir. Quando eu acabar esse vídeo, você olha lá no seu aplicativo se você foi contemplado ou não. Além daquele valor de 104 reais, que é pago a 5,6 milhões, agora temos mais 652 mil. Ou seja, está batendo 6 milhões. E aí, as cidades, novas cidades que estão sendo liberadas os pagamentos. Olha aí, todos os beneficiários do Bolsa Família do Auxílio Gás, que moram nas cidades paranaenses, de Clevelândia, dois vizinhos, Pato Branco e Turvo, podem movimentar os recursos já a partir dessa quarta, dia 24. Diz 22 aqui, mas é dia 24, tá? Outra coisa, mais municípios. Além de São Paulo, Acre, Roraima, Sergipe, Amazônia, também agora no Pará. Então, municípios do Pará, todos esses municípios, começando com Abel Figueiredo, Acara, todos esses municípios, vou adiantar aqui, para o vídeo não ficar muito longo, como vai ficar gravado, você pausa e vê aí a sua cidade. Se você mora em um desses municípios, bingo, o pagamento já está disponível. Não precisa esperar o final, NIS 7, NIS 8, NIS 9, NIS 0, não. O pagamento já está na conta, tá? O governo confirmou mais municípios, agora são mais de 830 cidades. Além do Rio Grande do Sul, Sergipe, Amazônia, São Paulo, Rondônia, Acre, são vários municípios. Então, você está vendo aí os novos municípios, nesse caso, municípios do Pará, porque os pagamentos são antecipados, tá? Agora, bora falar sobre a mudança de cartões. Gente, há uma possibilidade do governo debater uma mudança, uma grande mudança que vai ter sobre a quem usa cartão de crédito. Como é que funciona isso? Olha, como é que vai funcionar isso? Agora, eu fiquei curioso. É o seguinte, teremos mais mudanças, né? Prepare-se, porque, além das boas notícias que eu trouxe para você, o governo está querendo mudar o formato do pagamento que é liberado pelo cartão. Vocês lembram que eu tinha dito que o novo cartão tem a função débito? Pois é, o governo está estudando a possibilidade de dar o fim ao uso de dinheiro em espécie. Em vez de você pegar no dinheiro, ter o uso do cartão em débito. Só que fica uma pergunta no ar. Como é que a pessoa vai pagar uma água, uma luz, se não for em dinheiro? Pode pagar no débito? Pode. Como é que a pessoa vai pagar um aluguel, fazer uma feira sem o dinheiro? Pode usar o débito? Pode. Então, são mudanças que o Congresso está para debater. Nada foi definido, mas eu já vi vários rumores que o governo vai querer deixar de liberar o dinheiro em espécie para que a pessoa possa usar o dinheiro dessa maneira, usando somente o cartão. Então, poderemos sim ter essas mudanças em breve. Mas, até o momento, nada foi disponibilizado. Então, se você ver ou ver alguém dizendo que o governo não vai pagar mais em dinheiro, apenas um cartão, que é aquela forma de débito, então fique atento. Outra coisa, tem gente com medo sobre a reunião que irá acontecer sobre o futuro das bets. Quem jogou em bets? São quase 6 milhões de pessoas que jogaram nas bets, jogos de azar, nos tegrinhos, onde o Banco Central descobriu e passou essa lista para o Ministério do Bolsa Família. Tem gente que está com medo. Então, vai ter uma mudança, vai ter um debate e poderá mudar. Isso deve acontecer em novembro. Domingo, agora, tem a eleição de segundo turno, dia 27. Então, as eleições, após as eleições, ou seja, lá para o mês de novembro, a possibilidade de acontecer esse debate vai ser para definir três ou quatro situações. A primeira situação, a pessoa que jogou perdeu o Bolsa Família, tem um projeto que foi apresentado. Segundo, a pessoa que jogou pode perder o Bolsa Família e ter direito a uma cesta básica. Um terceiro projeto é a pessoa que jogou, perdeu o Bolsa Família e ter direito a ir, perdeu o Bolsa Família, perdeu a titularidade, a titularidade passaria para o nome do marido ou do filho de maior. E uma quarta situação seria não acontecer nada. O que eu espero que o ministro, o Edton Dias, que está à frente disso junto com outros parlamentares, é que não mude, dê uma segunda chance para as famílias. Por quê? Tem muitas mães que não jogaram nas betas. Quem jogou foi o filho de maior, que está com o seu CPF no cadastro dela. Tem muitas mulheres reclamando que não foi ela que jogou, foi o marido, que tem seu bico, tem seu trabalho informal e que ele sempre joga. Mas só que o CPF dele está incluído no CPF do cadastro da mulher. Então, é que o governo tem que ter sensibilidade na hora de votar. Assim como está dando chance, e deu chance com a questão do Lava Jato, muitos políticos tiveram a segunda chance. O próprio Sérgio Cabral, que foi condenado, e aí com a quebra do Lava Jato, com o fim do Lava Jato, está respondendo em liberdade. Vários parlamentares que se envolveram em corrupção, enfim. O que é que a gente pede? Dê uma segunda chance também para os beneficiários do Bolsa Família. Então, por isso que a gente está com essa campanha aqui. Hashtag respeito o meu Bolsa Família. Hashtag respeito o meu Bolsa Família. Se você é a favor que isso aconteça, coloca aqui. Hashtag respeito o meu Bolsa Família. Não pode cortar o beneficiário. Outra coisa, o governador Zema, ele deu uma declaração que está chamando muita atenção. Ele falou a seguinte situação. Olha no teu celular, no teu notebook, está dando muito o que falar. Muito o que falar. E aí muita gente, inclusive, estava criticando. Só que, não é bem assim. Ele não quis falar desse jeito, dessa forma. O que é que acontece? Olha no teu celular, porque os sites estão falando do governador Zema, que ele deu uma declaração sobre o Bolsa Família. O que foi que ele disse, Alex? O governador Zema associa a Bolsa Família à dificuldade de empresários contratarem. Zema volta a associar o Bolsa Família à escassez de mão de obra de trabalho. O governador de Minas culpa o Bolsa Família por falta de mão de obra no comércio. E aí ele veio falando isso. Zema associa dificuldades de empresários a contratarem num país. Declaração foi feita num evento com empresários no setor de supermercados em Belo Horizonte. Então, aí o governador, inclusive, a gente estava esperando que fosse aprovado o 10 terceiro. Tem um projeto do 10 terceiro aí em Minas Gerais. É o seguinte. Você que recebe o Bolsa Família. Você trocaria o seu Bolsa Família por emprego? Agora, não é qualquer emprego. É emprego sério, com carteira assinada, com direito a 10 terceiro, com direito às férias. O que é que o governador falou? Ele disse o seguinte. Aparece oportunidade de emprego, só que muitas pessoas não querem porque podem perder o Bolsa Família. Só que tem que lembrar que existe a tal de regras de proteção. Você quer continuar recebendo 600 o Bolsa ou quer, por exemplo, marido que está desempregado com 50 anos, que não consegue mais emprego. Por quê? Porque o governo não estimula o comércio na sua cidade, a empresa, a indústria a contratar. Você queria que seu filho, por exemplo, que terminou os estudos, que tem 18 anos, 19 anos, conseguisse o emprego? Porque ele já mandou o currículo para todo canto e, na maioria das vezes, não consegue. Então, o governo tem que estimular sim. Diz o seguinte, essa loja na sua cidade, esse comércio na sua cidade, essa indústria, se contratar o seu filho, que é do Bolsa Família, a gente vai dar um desconto de impostos para essa empresa. O seu marido que tem 50 anos, que muitos não se enquadram no perfil, a palavra bonita, perfil, na verdade, é porque é velho mesmo. Muitas empresas não querem dizer isso, mas a verdade é essa. Então, a empresa que contratar o seu marido do Bolsa Família, tem 48, 50, 52 anos, o emprego que será dado a essa pessoa, a essa empresa, o comércio, vai ter desconto de impostos. Ou seja, o governo tem que ajudar também o comércio, o varejista, as indústrias a contratarem essas pessoas. Por isso, aqui eu venho falando, está assim de projetos, tudo arquivado no Congresso. Porque só se fala em segundo turno, só se fala em eleições, só se fala em política e aí fica a questão. O presidente Lula caiu, por exemplo, no banheiro, cortando a unha, machucou lá a cabeça, não pôde viajar. E aí participou de uma videoconferência, falando lá com o BRICS, para quem não lembra, a presidente do BRICS, é a ex-presidente Dilma Rousseff. Sabe quanto é o salário dela? Mais de 200 mil reais. Ex-presidente do Brasil, Dilma, ganha mais de 200 mil reais. E aí aquela coisa toda, o presidente Lula não critica a Venezuela, não fala da Venezuela, falou do Israel. Aí vem essa informação aqui, foi contra. Maduro chega à cúpula do BRICS, na Rússia, e se reúne com o presidente turco. Sabe o que é que acontece? O presidente da Venezuela defende a entrada do país no bloco, o Brasil é contra. O presidente Lula é contra que a Venezuela entre. Aí eu fico pensando, quer dizer, esse tempo todinho, a gente esperando que o presidente se posicionasse ao contra-favor, depois de tanto tempo, vem falando aí, realmente a Venezuela não merece, enquanto não resolver esse problema lá de estar com injustiça, estar fazendo com que os venezuelanos corram lá, venham para o Brasil, porque lá o povo está passando fome, literalmente fome. Então, parabéns ao presidente Lula, finalmente o presidente Lula se posicionando. Ele deixou bem claro, se a Venezuela quiser entrar no BRICS, tem que organizar essa questão lá, porque o que aconteceu é que o presidente que foi eleito lá, o Nicolás Maduro, foi uma grande fraude. O outro ministro, aliás, o outro candidato, o Gonçalves, ele foi eleito com mais de 70%, e mesmo assim, fizeram isso aqui com ele, roubaram, e se ele não saísse da Venezuela, ele seria preso. Então, parabéns, sim, ao presidente Lula por ter se posicionado contra a entrada da Venezuela no BRICS. Aliás, o Brasil foi contra a Venezuela e também foi contra a Nicarágua, que é outro país de um ditador louco, maluco, onde não respeita as famílias, não respeita quem teme a Deus, não respeita a família no sentido geral. Então, são dois ditadores. Parabéns, Lula, parabéns. Eu fiquei até surpreso com o seu posicionamento, né? Foi contra a Venezuela e também contra a Nicarágua. Apesar da ausência do presidente, ele mandou um vídeo, participou da videoconferência lá na Rússia, e aí ninguém aguardava. Quem foi que chegou de surpresa? O presidente da Venezuela, né? Chegou lá, o Nicolás Maduro. Ninguém esperava, ele chegou de repente. É, rapaz, está precisando de comida, né? Quer fazer troca de combustíveis, né? Para quem não sabe, Venezuela é um país riquíssimo em petróleo, mas, só para você ter ideia, um litro de gasolina na Venezuela, 15 centavos. Um litro, 15 centavos. Aqui no Brasil, 6 reais, né? 5,90, 6,20. 15 centavos é um litro de gasolina, mas em compensação, lá não tem comida, lá é ditadura. Aqui no Brasil, a gente critica, faz os elogios, mas pelo menos está bem organizado quando se trata de comida. Ou seja, por que que o Brasil, por exemplo, não consegue organizar a situação, não se posicionar para que a Venezuela seja ajudada? O próprio país não quer. As pessoas merecem o nosso respeito, mas o ditador, o maluco do Nicolás Maduro, que está acabando com a Venezuela. Imagina aqui no Brasil, o combustível fosse 15 centavos como é na Venezuela, né? Para você ver que tem como resolver. Manda comida para a Venezuela, a Venezuela manda petróleo para dar para baratear, que seria a solução. Uma mão ajuda a outra, né, gente? Então, é só questão de concordância. Então, sobre as declarações do presidente aqui, do governador Zema, ele falando de que está difícil conseguir mão de obra. Então, essa é a questão. Existe a tal de regra de proteção. E aí, eu venho perguntando. Você trocaria o seu Bolsa Família? Você que pode trabalhar? Bolsa Família, agora com um emprego sério, carteira assinada, com 10 terceiros, com direito das férias. Se você trocaria, sim ou não? Você hoje ganha R$600,00 do Bolsa, ganha R$750,00. Ô, Alex, eu trocaria. Se você trocaria, coloca aqui, trocaria sim. Um emprego sério, próximo da minha casa, onde eu trabalho, aliás, onde eu moro, no comércio, na indústria. Aí, você teria direito a 10 terceiros, a férias, carteira assinada, tudo bonitinho. Só que, quem consegue emprego agora, não sai do Bolsa Família, entra na tal da regra de proteção. E aí, fica ainda dois anos recebendo a metade. Exemplo, você tem um filho de 18 anos, aí o emprego é conseguido para ele. Assina a carteira dele, ganha um salário mínimo. Então, você continua no Bolsa Família e ele ganha um salário mínimo. Quando somar toda a renda, dividir pelo número de pessoas, de membros, se o valor não ultrapassar R$218,00, então você continua recebendo o Bolsa Família normalmente. Agora, se o valor ultrapassar R$218,00, você cairia, passaria a receber a metade do Bolsa Família até dois anos. Depois disso, aí você sairia do Bolsa Família. Por quê? Porque a regra diz, quando há aumento na renda, você continua no Bolsa Família, porém recebendo a metade. Então, essa é a questão. O governo peca e peca muito por não colocar o estímulo para o comércio, para as indústrias, para as empresas contratarem o pessoal do Bolsa Família. Eu lembro que uma pesquisa atualizada saiu de que 5% dos beneficiários do Bolsa Família não podem trabalhar porque já são de idade, porque são doentes, porque precisam cuidar da família. 5%, mas a grande maioria, mais de 90% trocariam o Bolsa Família por emprego, por uma questão de ter direito a emprego sério, para você suar, trabalhar e não ficar se humilhando. Porque Bolsa Família, pense numa humilhação. Todo mês é um sofrimento. Será que eu vou sair? Será que eu vou receber isso? Aí, quando chegam aquelas mensagens, o pessoal já fica assim, tem gente com problema cardíaco, tem gente que ficou hipertenso, tem gente com diabetes, tem gente tão preocupada, porque quando chega no dia e não aparece nada, é aquele desespero. Quando o aplicativo não atualiza, é aquele desespero. Então, essa é a situação, gente. O governo peca, peca muito por não estimular. O governo deveria estar estimulando agora, dizendo, ó, quem quer trabalhar? Você do Bolsa Família quer trabalhar? E aí fazer um grande incentivo. Todas as cidades. Uma cidade recebe Bolsa Família, outra cidade. Então, um comércio que contratar o pessoal do Bolsa Família, a gente vai dar desconto. Exemplo, tem duas empresas. Uma empresa contrata o pessoal do Bolsa Família. Tem um desconto de 5, 10, 15, 20, 30% no imposto. A empresa que não contrata, paga normal, não tem desconto nenhum. Essa empresa que não paga, vai olhar assim, puxa vida, a gente paga tanto imposto, por quê? Porque lá eles contrataram o pessoal do Bolsa Família, a gente não contrata. Então, opa, começava a entender. Os empresários começaram o quê? A contratar o pessoal do Bolsa Família. E aí, ó, ia assim surtir efeito. Era filho que terminou estudo com 18 anos, conseguiram emprego, que é o tal do menor aprendiz, né? Na verdade, não é mais menor, mas é o iniciante, com 18 anos. São maridos com 48, 50 anos que estão desempregados, que vão aí, entregam currículos, não conseguem emprego, porque não existe uma política voltada para eles. Então, tem que mudar. Presidente, vamos se acordar, presidente. Trabalhe em cima disso. As pessoas no Bolsa Família, a maioria não quer viver dependendo de 600, 750. As pessoas querem um emprego. Agora, não é qualquer emprego, é emprego sério. Para assinar carteira, para ter direito às férias, ADS terceiro, no município onde elas moram. Faça isso que tem solução. Ok, pessoal? Certinho, se você concorda, comenta aqui, tá? Emprego ou continuar para sempre no Bolsa Família? Vocês estão entendendo aí? Então, são palavras do próprio governador Zema. Ele deixou bem claro. Olha, a gente tenta empregar, mas não consegue. Não consegue porque as pessoas têm medo de perder o Bolsa Família. Ninguém quer perder o Bolsa Família, mas para você ganhar, por exemplo, um salário mínimo, 1.412, e está ganhando 600, o que é que você prefere? Ganhar um salário mínimo, 1.412, ou ficar recebendo 600 reais, correndo o risco de ser cortado a qualquer momento? Então, é essa a questão. Ok? Certinho, pessoal? Tranquilo? Perguntas e respostas? Bem rápido. Presta atenção, gente. Vai ter 10 terceiros esse ano? Não. Já foi arquivado. 10 terceiros do Bolsa Família não teremos mais esse ano. Talvez no próximo ano. Foi arquivado. Empréstimo do Bolsa Família já possa ir no banco? Não. Tem que aguardar. Hashtag, empréstimo do Bolsa Família pelo aplicativo, pelo app. Então, tem que mudar isso. Bolsa Internet, promessa do presidente Lula. Presidente Lula prometeu. É verdade que vai pagar a Bolsa Internet? É mentira. O presidente Lula prometeu. Nada foi confirmado ainda. Tem gente recebendo link de bandidos e criminosos dizendo. Você tem direito a receber o Bolsa Internet. Bolsa Internet é o seguinte. É você pagar internet 100 reais e ter um desconto de 65%. Ou seja, pagaria 35% em vez de pagar 100%. E o que sobrasse a 65 reais, você compraria carne, leite, comida, enfim. Então, Bolsa Internet estão mandando links, bandidos, criminosos, dizendo. Sai o Bolsa Internet, faça sua inscrição. Não caia nessa, viu? Se você colocar seus dados, nome, CPF, dados, você está mandando para bandidos. Aliás, nesses últimos dias, teve assim de gente que fez a consulta no aplicativo, tinha um dinheirinho. Quando foi no outro dia receber, no dia do pagamento, sumiu. Estava assim de casos. Então, cuidado. É a mesma história do Vale Gás. Teve uns links aí que foram lançados dizendo que o governo estava pagando Vale Gás com valor acumulado. Pessoas que nunca receberam Vale Gás teriam direito a 4, 5, 6 meses de Vale Gás. Gás acumulado, onde já se viu isso? Não existe. Isso é a maior mentira que foi lançada. Links e criminosos. Então, cuidado. Toda atenção. Tá, gente? A gente encerra com hoje dizendo o seguinte. Consulte seu aplicativo. Veja lá se foi atualizado, se você teve direito ao Vale Gás. Teve direito aí. Teve agora o tal do desbloqueio. Muita gente comemorou. Então, faça isso. Confira se deu tudo certo e comenta aqui. A gente encerra, gente, com o livro de Salmo, capítulo 91. Apenas um versículo que eu digo o seguinte. No verso 7. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Repito. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Isso é propósito de Deus. Isso é provisão de Deus. Eu sempre faço questão de falar. Deus é fiel. Nós não. Infelizmente, nós não somos fiéis, mas Deus é. Ele, quando promete, Ele cumpre. Eu sempre faço questão de lembrar. Muita gente desempregada, muita gente doente, muita gente perseguida, muita gente sendo injustiçada. O nosso Deus é amor, mas é justiça. É justiça. Clame ao Senhor. Como? Ore mais, persevere mais, peça a Deus força, peça a Deus sabedoria. Jesus Cristo uma vez nos alertou que nessa vida teríamos aflição mais. Ele falou, tem bom ânimo. Eu venci o mundo do jeito que Jesus venceu. Você também pode vencer. Eu também posso vencer. Agora, temos que dar credibilidade e confiar de todo corpo e alma. Você que tem fé em Deus, que a coisa vai mudar. Clame ao Senhor. Apresente qual o seu sonho. Apresente seus problemas, suas dificuldades. Aquele que pode resolver, que é o nosso Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? Fica com essa palavra. Pega esse vídeo. Compartilha com seus amigos. Coloca aqui, ó. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Se você crê em Deus, crê em Jesus como Salvador, coloca aqui. Eu e minha casa servimos a Deus. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Pode esperar, meu irmão, que a tua bênção vai chegar. A tua resposta já está a caminho. Creia que vai chegar a tua bênção. Amém? Amém, amados? Pega esse vídeo e compartilha com seus amigos, parentes, vizinhos, colegas. É importante. Tem gente que precisa ouvir essa palavra. Faz a tua parte, que a minha eu faço. Amém? Valpais, Evandro Garcia, Rejane Alves. Quem mais aqui? Flor de Luz. Também com a gente, a Márcia Vito, Gabriela, Ednilson. Um abraço. Deus abençoe. Itamara, Aurora, Marluce. Deus abençoe. Compartilha vocês, tá, gente? Estou no Instagram, blog Alex Silva. E também estou na rádio, radiobrasilfm.radio12345.com. O link fica aqui destacado em azul. Dia de bênçãos. Façam a consulta no seu aplicativo e confira. Empréstimo é necessário aguardar. Eu espero que o presidente veja isso aí. A caixa também. Coloca aí, ó. Empréstimos do Bolsa Família pelo aplicativo. Para você não dar a viagem perdida, né, gente? O bom é isso, tá? Deus abençoe. Tchau, tchau, pessoal. Estou no Instagram, hein? Blog Alex Silva. E estou na rádio também, radiobrasil.com. Aqui embaixo eu vou deixar o link, ok? Pernambuco, 10 terceiro. Aliás, na Paraíba vai sair em dezembro. Aguardem. Até a próxima. Tchau, tchau.